Fala galera do canal do Rafoso, 10 novas Fala galera do Rafoso, 10 novas Fala galera do Rafoso, 10 novas Galera, tô de volta rapaz E as nossas, aqui pessoal Eu não vou esquecer desses Maracutena Resolvi dar um salve pra esses Maracutenga Aqui galera, aqui ó Quem tá aqui, meu amigo aqui ó O Fernando Fran Maracutenga Aqui o Ailton Santana Outro aqui no 13 que não tem nem nome Aqui ó, Francisco de Assis Matheus Gamer, não esqueça dos meus sábios Cuida, já cuidei Maracutenga Ó o Alexandre, toda hora tá aqui, valeu mano Ó o Tiago Céu, Tiago Céu Facebook é nosso, tá dado Maracutenga Ó o Marco Antônio Bioto Cobrou pra caramba, tá aqui Maracutenga Abraço Tamo junto tu é patrão Olha quem tá aqui O Iris Souza, Souza Iris Sai daqui Perturba agora não O Iris Souza, grande amigo meu O canal no YouTube perfeito Excelente Maracutenga de canal Show, aqui ó Obrigado irmão Aqui ó Salete é o Frazão O Alô Manau O Jefferson Alves O que que tem mais aqui pessoal? O que que tem mais aqui? É o Jefferson Alves Aqui um no 13 Aqui ó O Frankliano 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 Delgado E o Ailton Santana Salve Salvador Salvou Matou Pessoal Eu tô com esse J7 J7 comum J700M Tá bloqueado na conta Google É bem simples É muito fácil Existe outros métodos Bastante método Pra tirar a conta Google Desse aparelho Sem computador Eu vou tá fazendo um pessoal A primeira pessoa que comentar Que não deu certo nesse método Imediatamente eu coloco na descrição Outro método E respondo com o link Pra pessoa fazer o tutorial É isso aí pessoal Vamos ao método Aqui o J700M Aqui Atualizando a informação Tá pessoal É isso aí Um abraço pra galera toda A gente dá um toque aqui Onde a gente tá pedindo a conta Google Barra de configuração Ó Desce Rola Rola Aqui ó Procura por tamanho do teclado Olha como tamanho do teclado Tamanho do teclado A gente toca nele Aqui pessoal Você pode escrever isso aqui ó Maracutaia Tanto faz Mas eu tô inventando já Escreveu qualquer coisa Dá dois toques Ou pressiona Pressionou Aparece assistente Se não aparecer assistente Tem um método Pelo Talkback Tem um método Pela ligação de emergência Tem um método Pelo SMS Esse maracutaia Tem muita coisa envolvida Pra desbloquear Esse aparelho Então se não conseguir Comenta E as nossas Ó Assistente pessoal Lembrando que esse aparelho Já tá atualizado Tem um método Pelo teste TPC Tem muita coisa Envolvida nesse aparelho Ó Não obrigado A gente tira esse Desbloqueio desse telefone De olhos fechados Ó Iene Iene Ó Iene aparece internet Se não aparecer internet Vocês voltam Entra com o assistente de novo E escreve Iene que vai aparecer internet Internet Tá aqui ó pessoal Ó Redondinho J7 Tá redondinho Bonitinho Aqui a gente Damos um ok Pessoal Lembra isso aqui Depois Que é muito chato Ó O Google Bonitinho Tá vendo o Google Bonitinho Bota aqui no Google Ó Aqui Barra de pesquisa Pessoal Ó Escreve Raposo FRP Raposo FRP Ó Raposo FRP Ponto TK Tá vendo pessoal Raposo FRP Ponto TK A gente Segue aqui Pesquisa Dá ok Ó Tá vendo aqui ó Raposo Maracutaia Com a ponte que caiu Aqui ó Raposo Arquivos Pararam de me ouvir Contra o Google Chegamos aqui no site Raposo E o e-mail do Paulo Aqui pessoal Aqui tem links Aqui Pelo amor de Deus Paga uma brama pra gente Aí Vocês só quer sugar a gente Pelo amor de Deus Paga um negócio Pra gente aí Entre em contato Comigo aí pessoalmente Pessoal A gente A gente vai baixar Dois aplicativos Para Para desbloquear De telefone A gente pode baixar Só um Enfim Tem muitos métodos Vou fazer um método Aqui Entendeu Ó Tá vendo aqui ó Ó Frpbypass Ponto Apk Tá vendo Dá um toque No frpbypass Ponto Apk Dá um toque Deu um toque Ó Iniciando o download As vezes As vezes pode bugar Aparecer a página Aparecer a página Quando ele não iniciar o download Pessoal Ele vai aparecer aqui Pra vocês aqui ó É Download Apk Na cor vermelha Aqui não apareceu Mas muitas das vezes Aparece ó Se ele não baixar Vocês procuram por download Apk vermelhinho Aí vocês dão um toque E o download vai ser iniciado Após isso Você já pode acessar o download A partir dessa página É só rolar aqui com Com a tela pra baixo Ó Coloca a tela pra baixo Pessoal Aparece favoritos A gente vai verificar Se os aplicativos Foram baixados Vamos aqui em históricos Históricos de download Pessoal Vamos ver Ó Já baixaram todos Vocês entenderam Nas dicas Pessoal Então é isso aí ó A gente vai instalar primeiro O gerente de conta Google Que é o GAM6APK Que é o gerente de conta Google O frpbypass Que eu baixei primeiro A gente instala por último A gente vai aqui primeiro Pessoal No gerente de conta Google GAMAndroid 6 Ó Configuração A gente marca a fonte desconhecida Damos ok E vamos instalar Depois vai aparecer concluído É muito simples E muito básico Ó Concluído pessoal Frpbypass Ponto maracuta É configuração Ponte desconhecida Dá ok E clica instala Depois a gente vai abrir O frpbypass Tô atualizando algumas informações Pessoal Aqui ó Abrir pessoal Ó Três pontinhos Pessoal É uma chupeta Pessoal Login no navegador Damos ok Pessoal Agora a gente vai ter que colocar Um e-mail Que nós temos um acesso Pessoal E é isso ó Vou colocar aqui ó Já vou colocar o e-mail Já volto pessoal Aqui galera Voltei Coloquei aqui ó Conta grátis Pra galera Eu vou aqui em próximo É qualquer e-mail Que a gente tenha acesso Pessoal Pode colocar qualquer e-mail Aqui ó Vamos colocar a senha Pessoal Olha Estão me perturbando aqui Ó Aqui ó Vou fazer login Pronto pessoal Aqui já Quando der um bug aqui ó Pode receber o dinheiro do cliente Pronto Acabou Desbloqueou Morreu Eu posso voltar Todas as opções Mas como vou fazer Um aparelho aqui ó Eu vou reiniciar o aparelho Pega logo o dinheiro Do menino Pega o dinheiro Do menino Pessoal Que as nós Pessoal E as nós Que tamo junto E as nós Vamos maracutar E tá desafinado É mole Você te ama Qualquer coisa serve Para relembrar Bora iniciar pessoal Iniciar Próximo Próximo Aqui a gente faz aqui Avançar Concordo Pessoal Verificando Maracotenga Desafino Desafino Sucesso pessoal Fica aquele abraço Pra galera E as nós Tamo junto Uma estrela Que briga No céu Tchau pessoal Abraço Até o próximo vídeo